Ministro da Educação, lá que foi o comentário, com a base de pais, o primeiro-ministro, o ex-professor contratado Cira. O ex-professor contratado Cira tenta assurumar o ministro da Educação, o que confirma o ministro da Educação se foi o governo, mas a parte PNT autoriza o tema. Eu não sei se que o Ministério não foi informado, mas o Ministério não foi o que aconteceu antes. Eles não foram executados, mas não foram executados. Agora, eles foram executados e não foram executados. Eles não foram executados, mas não foram executados. A gente tem que assegurar a minha ministra. Ex-professor contratado Iharailaran Hamoto Krihun Idaresin, mas o Ministério da Educação vai estender ser no contrato. Notou agora se ele não continua a exigir na fatia do Ministério da Educação, mas continua a estender ser no contrato. Lamberto da Silva, XMN.